Deus não é matemático, e ele não pode ser enclausurado nas definições mesquinhas do que consideramos justo ou injusto. Um trabalhador trabalha o dia inteiro, o outro só meio-dia, o outro algumas poucas horas. Ao final do expediente, o patrão dá a todos eles o mesmo pagamento, uma moeda de prata. Um deles reclama, o patrão pergunta, você não recebeu o que combinamos? Ele responde que sim, e o patrão encerra a questão, o dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. Esta aparente injustiça está no evangelho de hoje. A parábola faz parte da desconstrução que Jesus faz do conceito de meritocracia, substituindo-o pelo conceito de graça. Deus não é matemático, e ele não pode ser enclausurado nas definições mesquinhas do que consideramos justo ou injusto. Toda vez que tenho contato com essa parábola, guardo o moralismo no bolso e peço a Deus que me ajude a converter o meu coração. As graças divinas não nos são dadas de acordo com nossos esforços, mas de acordo com a sua imensa gratuidade. Se quero ser cristão, eu preciso abandonar a régua, sabe aquela que costumo usar para mensurar a santidade alheia? Eu preciso parar de julgar, quantificar bondades, virtudes, defeitos, abandonar a pretensão de ser síndico da eternidade, entendendo que Deus costuma ter enorme prazer em amar os que não merecem ser amados. Então, vamos lá.